A minha família sempre foi uma família cristã. Eu tinha uma irmã que ela também conhecia o mesmo entendimento que a gente tinha, mas ela resolveu procurar outros caminhos. E aí, depois de um tempo que ela ficou um pouco distante da gente, da fé da gente, ela retornou, depois de uns três anos, ela retornou a ter a mesma fé e buscando a Deus com a gente. Mas por ela estar em outros caminhos, ela teve uma perseguição maligna, uma perseguição meio ruim. Mas ela estava determinada e ficou com a gente, orava e leia a Bíblia com a gente. Mas mesmo assim, essa perseguição maligna não deixava ela. E ela, ninguém viu nenhum efeito, mas ela sentiu uma mão muito grande segurando o pescoço dela. Ela disse que dava da boca até o pescoço dela, uma mão muito grande, enforcando ela. E ela não conseguia falar, que era essa opressão maligna que ela sentiu. Ela falava que agora estava ele e ela. Desde que ela retornou, a fé dela com a gente, ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Depois dessa opressão maligna, foi bem pior. Ela sentia tanta dor de cabeça que ela chegava a vomitar. Passou muito mal, começou no domingo à noite, essa opressão maligna. E ela sentiu a dor de cabeça muito forte, que fazia ânsia de vômito. E aí aconteceu que na quinta-feira ela piorou muito e foi para o hospital de base, que é aqui em Rio Preto, pertinho. Aí ela já foi com suspeita de neurisma, que ela já estava olhando o meio turvo. Então a gente ficava num momento muito desesperado, muito sofredor, muito angustiante. Aí da quinta-feira a gente já foi avisado que ela ia ter que passar por uma cirurgia. Aí ela já entrou em coma depois dessa cirurgia. Então a nossa família foi ficando cada vez mais apreensiva, porque a gente estava vendo que ela estava numa situação difícil. Os médicos começaram a não dar esperança para a gente e aí ela veio a óbito. E nesse momento que ela ficou internada, que a gente ficou muito, muito assim, tenso pelo que estava acontecendo, eu encontrei a Novo Tempo. Todas as respostas que eu perguntava na Bíblia, eles me respondiam. E aí eu fui me encantando com aquilo. E eu passei para eles o que estava acontecendo, o conhecimento que a gente tinha, e não estava entendendo o que estava acontecendo com a minha irmã. E aí eu ligava e perguntava para os irmãos que eu conheci, e eles esclareciam todas as minhas respostas. Eu chamava minhas irmãs, falava para elas assistirem, ouvirem a rádio naquele momento, que eu ia perguntar. E aí elas passavam para mim as perguntas e eu ligava, e tudo que eu perguntava eles respondiam. E eu fiquei encantada, cada dia que ligava, comecei a pedir oração para eles pelo estado de saúde que ela estava. Tudo que eu passava, eu desligava o telefone, assim, num conforto, numa coisa assim tão... que eu comecei a avisar a minha família, eu já ligava e corria para a minha mãe. E aí eu fui me encantando, fui me encantando. O dia que a minha irmã veio a óbito, eu liguei para eles, falei, né, e nisso eu já estava tendo um outro entendimento da Bíblia. Eu achava até então que eu conhecia, né, achava até então que eu tinha, assim, um conhecimento da Bíblia, uma fé, assim, que já era o suficiente. Mas aí, através deles, eu vi que eu não tinha nenhum entendimento. E aí a gente foi conhecendo sobre alimentação, sobre a Bíblia, sobre como orar, como aceitar as coisas, porque nós estamos num mundo de pecado e estamos sujeitos a tudo, né, enquanto estamos aqui. E a Novo Tempo, assim, foi um... é, né, uma luz que a gente necessitava naquele momento, esclareceu todas as nossas dúvidas, nos ensinou tudo o que a gente, né, tinha. Não sofremos com a morte da minha irmã. Então a gente recebeu a notícia do falecimento da minha irmã sem nenhum pânico. A gente recebeu o falecimento com a esperança da Bíblia. A gente recebeu o falecimento com a esperança da Bíblia. A gente recebeu o falecimento com a esperança da Bíblia. A gente recebeu o falecimento com a esperança da Bíblia. A gente recebeu o falecimento com a esperança da Bíblia.